Eu sou a Maria Francisca Klosienski, tenho 66 anos, trabalho fazendo credenciamento do pessoal da imprensa, nos estádios, há 45 anos praticamente. A minha profissão é essa, futebol. As pessoas chegavam para mim e diziam, Chico, você está doente? O que você tem? Não, não tenho nada. Não, você está emagrecendo? Não, mas está fazendo regime? Não, estou fazendo regime, não tenho nada. E sempre perguntando, perguntando, emagrecendo. Aí, um dia no banho, eu dei um segundo de lucidez, fiz o autoexame. Aí, uma vez, uma bolinha, eu digo bolinha, duas vezes bolinha, três vezes bolinha. Falei, opa, você não é nada, daqui dois, três dias você desaparece. Mas daí você fica com aquilo na cabeça, toda hora estava, todo banho você ia lá e estava. Aí, passou dois dias, três dias, dois meses, por mais instruída que você seja, você fica na dúvida. Aí, falei, opa, então está na hora de eu procurar o médico, procurar para ver o que realmente é isso. Aí, eu fui na queima-consulta, fui e contei. Aí, a médica pediu para fazer todos os exames, mamografia, eco da mama, tudo. E, realmente, constatou que era câncer mesmo. Se eu ficar na minha casa, eu vou ficar fechada entre quatro paredes e não vou ter uma reação, mesmo com o tratamento e tal. Aí, eu resolvi, tanto é que com dez dias de cirurgia na mama, eu fui trabalhar no Jogo do Atlético. Quase me mataram quando eu cheguei lá. O que você está fazendo aqui, guria? Eu falei, eu vim trabalhar porque eu não tenho como ficar em casa. Minha vida é isso aqui. Então, aqui, as amizades, as pessoas, o ambiente, vai me ajudar muito. Então, eu não posso, eu vou continuar, vou trabalhar. Teve dias que eu saí de quimioterapia, do hospital, e fui direto trabalhar, tipo, na Vila Capanema. Então, eu não parei. Eu não parei, eu continuei, porque eu tinha certeza que o ambiente ia me ajudar muito nessa batalha que eu estou convivendo. E, realmente, me ajudou muito. As amizades me deram muita força, me apoiaram muito, e aí, continuo apoiando até agora. Então, para mim, foi muito bom eu continuar trabalhando. Eu acho que, se eu tivesse parado, talvez eu não estivesse tão bem quanto eu estou agora, porque eu me sinto bem. Antigamente, antes de 75, eu era uma torcedora normal. Eu ia no estádio, eu gostava de futebol, participava. Daí, já comecei a conhecer o pessoal da imprensa também, conversava jogador, essas coisas. E, em 75, eu fui trabalhar na CEP, como secretária da CEP. Quem fazia o credenciamento, na época, era a Federação Paraná de Futebol. Aí, comecei a frequentar a Federação também, às tardes, para ver como que era o procedimento, para passar tudo para a CEP. E fui lá, aprendi, foi o dia a dia que te ensina, né? Porque você não tem conhecimento de nada. Então, é o dia a dia que te ensina a fazer as coisas. E fiquei lá até 2001. E, nesse tempo, fiz todas essas amizades, pessoal da imprensa, de Paraná, do Brasil, tudo. E estão aí. Tenho amizade até hoje, amizade de 40, 50 anos. O pessoal chega, oi, chega tudo bem, quanto tempo está. Está aí a minha, o meu, como é que eu vou dizer para você, a minha, não tenho palavra assim, mas... A resposta do meu trabalho de 45 anos está nas amizades, que até hoje elas perduram. O tratamento é doloroso, é difícil, é demorado, mas eu estou bem. E continuo trabalhando, então, vamos lá, vamos em frente. Vou vencer mais essa batalha.